Música Muito bem, muito bem Está filmando, viu? Vamos lá Os bons andam na lama, viu? É o que eu estou fazendo, mano Música Música Muito bem Eita Música É lão, uma adrenalina Música Muito bem, vamos lá, olha aí Música Música Esse é que é o bom Vamos lá Música Está filmado, viu? Música Tudo registrado aí Música Música Muito bem Música 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 Muito bem Música Alô Música 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 muito bem, vamos lá Beleza Cansou bem Vamos lá Quero ver agora a Valéria subindo aí Nossa, tranquila É nosso, Azulso Beleza Muito bem Muito bem Assim é bom demais Valéria Primeiro ponto de apoio Pedal Vicência Beleza Beleza Agora Esse cara é louco Muito bem O que você acha do circuito ecobike? O circuito ecobike é muito bom porque a gente vai interagir com os amigos com amizade de todo canto Eu não conheço nem esse cavalo aí, é legal demais Me ajudou a pegar meu celular Meu celular é tão caro que eles me ajudaram Fala Pedal macabarana Eu sou da Edbate, sou de Goiânia Ajudei muita gente Eu conheço a turma do pedal de Moreno Conheço também É Ailton O nome dele é Ailton Ele é lado de Moreno Muito bem É um agente filho Obrigado